Glória a Deus, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, quem está cansado aqui, levanta a mão. Alguns estão cansados, mas o dia foi intenso, o dia foi abençoado, nosso dia começou com café da manhã abençoado, depois nos alimentamos da palavra de Deus, trazendo pelo pastor Gláico, que encheu nosso coração da presença de Deus, da unção de Deus através dessa palavra, tivemos o almoço também abençoado, tivemos uma tarde de relax, podemos dizer assim, mais um café gostoso abençoado, tivemos uma peladinha ali, agora fui tomar banho e eu vi, uma unha minha vai cair, eu acho que foi o Matheus, uma dividida ali, viu Matheus, estou de olho no C, viu, próxima, meu dedinho está roxo, a unha acho que vai cair, mas faz parte da bênção, amém? E agora nós estamos aqui, irmãos, para ter mais um momento, onde nós vamos então compartilhar a palavra de Deus, amém? Então isso é importante falar, porque eu quero convidar você, convidar você a lutar com a sua mente, a lutar agora com o seu coração, a lutar agora com os pensamentos do jogão do galo e do cruzeiro, que vai ser, né, às nove horas, então tem gente que é ligado, né, eu sou galão da massa, mas eu também sou ligado, também, mas é importante a gente entender que, neste momento, irmãos, a gente precisa, né, deixar o agito do dia, ainda que tenha sido um dia muito abençoado, mas a gente fica um pouquinho agitado, né, mas é importante que a gente tenha, neste momento, serenidade, amém, irmãos? Serenidade no nosso coração, serenidade na nossa mente, para que a gente possa absorver e receber o máximo possível daquilo que Deus tem a ministrar e a falar aos nossos corações. Nós vamos, irmãos, dar continuidade ao texto de Efésios, a partir do versículo 15 até o versículo 23, mas toda a carta de Efésios, mas de uma forma bem específica, esse capítulo primeiro, irmãos, é uma riqueza extraordinária da parte de Deus para a nossa vida. Esse primeiro capítulo, assim como os demais, são riquezas, irmãos, que nós precisamos absorver o máximo possível para a nossa vida. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. A gente precisa, irmãos, internalizar com a ajuda do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele tem a ministrar nos nossos corações, porque, até mesmo a continuidade da nossa vida, a estrutura da nossa fé e a nossa caminhada com Cristo, ela pode ter um rumo diferente, uma guinada a partir do momento em que nós recebemos aquilo que Deus lhe dê para a nossa vida. O objetivo não é uma renovação espiritual para a nossa vida, e a renovação, irmãos, ela começa pela palavra. Então, eu quero convidar você, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, e vamos orar, olha comigo dizendo, Senhor, neste momento, eu quero te agradecer pelo dia abençoado que o Senhor me deu até agora. Eu tenho certeza que este momento também será uma bênção na minha vida. e por isso eu peço a ti que o meu coração ele seja agora liberto de todo agito, de toda distração, de toda ansiedade, de tudo aquilo que possa atrapalhar a minha mente e o meu coração de receber aquilo que o Senhor tem para mim. Eu te agradeço pela oportunidade. Renova a minha fé, renova a minha vida, renova a minha visão, renova os meus passos, pois eu quero estar aonde o Senhor está. eu quero te seguir, eu quero viver, eu quero desfrutar também de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, nós vamos, a partir de agora, estar falando sobre a segunda parte do capítulo primeiro de Efésios. Amanhã, na parte da manhã, o pastor Fabrício vai estar dando continuidade no capítulo 2, que também é um capítulo, irmãos, preciosíssimo, maravilhoso para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, como os jovens dizem, se liga, irmão. Se liga, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, hoje pela manhã, o pastor Gleick, ele nos trouxe algumas informações importantes sobre o livro de Efésios, nos trouxe também um contexto do livro de Efésios e também o objetivo de Paulo falando aos Efésios dentro da primeira parte do capítulo. Mas é importante só para a gente fazer uma mini recapitulação com algumas informações que são importantes para que a gente já possa pegar o embalo e entrar nessa segunda parte. O livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta em torno do ano 63, 64, depois do nascimento de Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta aos Efésios. A cidade de Éfeso é uma cidade de origem grega que estava sobre o domínio do Império Romano, uma cidade muito importante estrategicamente do ponto de vista comercial. Era uma cidade que ficava perto do Mar Egeu e ficava entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E atualmente nós conhecemos aquela região como Turquia. Então, aquela região que hoje nós conhecemos como Turquia, na verdade, é a região onde a cidade de Éfeso foi instituída. Pela manhã, o pastor Goulart falou sobre umas informações importantes que é vital para que a gente possa entender o contexto sobre o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta. Então, meus irmãos, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele teve uma passagem na cidade de Éfeso. Foi uma passagem mais rápida. Então, ali, ele deixou dois cooperadores, Priscila e Áquila, que eram viajantes, cooperadores das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e eles ficaram ali, na cidade de Éfeso. Então, Paulo, ele retornou para dar início a sua terceira viagem missionária, mas com a intenção dele retornar em Éfeso tempos depois, assim que terminasse a sua terceira viagem missionária. Nesse período, apareceu Apolo. Apolo, ele era um convertido, ele era um grande pregador, ele era eloquente, amava a Deus, amava a palavra de Deus, pregava com muita fé, com muita determinação, mas a mensagem que Apolo levava era uma mensagem parcial no seu entendimento. A mensagem que Apolo pregava baseava-se até a revelação que João Batista ele tinha. João Batista pregava a mensagem do arrependimento e a preparação do caminho para o Messias. então Apolo ele pregava até onde ele tinha esse conhecimento. Então Priscila e Áquila ao identificar Apolo que ele era muito bem intencionado, era um homem de Deus, pregava com amor as vidas, evangelizava com o conhecimento que ele tinha, então Priscila e Áquila o chamou para passar a ele, para mostrar que até aquele momento da revelação que ele tinha acerca de Cristo aquela revelação ela havia se cumprido porque o Messias tinha vindo, Jesus tinha nascido, Jesus tinha cumprido o seu ministério, Jesus ele morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus ele enviou o Espírito Santo para a sua igreja e a obra de Cristo ela foi totalmente completa para a salvação do perdido e do pecador então Apolo ele entendeu essa mensagem e ele continuou então a pregar com mais poder ainda, com mais unção com mais determinação com mais alegria com mais convicção porque a fé que ele tinha ele atestou que de fato aconteceu então Apolo ele começou a pregar e nesse inteirinho nem todas as pessoas daquela região ouviu essa mensagem da forma completa então o que acontece quando Paulo retorna então da sua terceira viagem missionária e retorna para Éfeso Paulo teve o primeiro contato com alguns irmãos de lá e os irmãos eles estavam ainda no entendimento da mensagem de Apolo e aí Paulo pergunta para ele mas qual é a fé de vocês o que vocês ouviram e eles falaram nós ouvimos acerca do arrependimento e do batismo do arrependimento e Paulo pergunta vocês já ouviram falar do Espírito Santo e eles falaram não nunca ouvimos falar do Espírito Santo nem sabemos se ele existe existe Espírito Santo eles estavam alheios então Paulo viu aquela necessidade então Paulo mostrou para eles a completude da revelação em Cristo orou por aqueles irmãos batizou aqueles irmãos e aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo então a partir desse momento Paulo ele entendeu a necessidade dele continuar mais tempo ali então ele ficou em Éfeso durante três anos orando com os irmãos acompanhando os irmãos ensinando os irmãos treinando a liderança e onde ele fazia isso fazia na chamada escola de tirano tá então a escola de tirano irmãos não era uma escola para formar tiranos não é isso tirano era o nome de um homem importante na cidade e ele tinha um espaço ele tinha uma escola na cidade de Éfeso e Paulo irmãos ele conseguiu provavelmente através de um aluguel alguma negociação assim um espaço para estar ensinando a palavra de Deus na cidade de Éfeso então ele ficou ali durante três anos ensinando ali a palavra de Deus depois disso Paulo então ele retorna ele tinha o objetivo de chegar a Jerusalém então ele parte para uma outra viagem não com caráter missionário das três que ele fez mas ele partiu porque ele tinha o objetivo de chegar em Jerusalém então ele foi para a região da Macedônia ele conseguiu chegar depois em Jerusalém aí ele foi preso depois ele foi enviado preso para Cesareia e depois de Cesareia ele foi enviado definitivamente para Roma onde ele então escreve preso em Roma a carta aos Efésios tá então é importante a gente contextualizar um pouquinho para a gente entender como que surgiu a carta de Efésios amém bom então feito isso irmãos de uma forma também muito importante hoje pela manhã nós vimos coisas tremendas nós vimos irmãos Paulo ele trabalhando ali com os irmãos de Éfeso trazendo irmãos informações revelações do alto extremamente profundas principalmente colocando o que? colocando Cristo como centro de tudo Cristo ele é o centro Cristo ele é o centro da promessa Cristo ele é o cumprimento da promessa e Cristo também ele é o centro de todos os benefícios que nós recebemos por causa do seu sacrifício então nós vimos que por causa do sangue de Jesus nós fomos redimidos por causa do sangue de Jesus nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais por causa do sacrifício de Cristo da remissão em Cristo nós temos a esperança da vida eterna então no primeiro capítulo Paulo ele vai tratar irmãos das bênçãos ou seja o quão rico nós somos o quão rico e abençoado nós somos e a riqueza que Paulo mostrou ali é uma riqueza que não depende de materiais não depende de condição financeira não depende de uma condição material porque Paulo ali aborda 100% o que? as riquezas em Cristo em bênçãos espirituais amém irmãos? isso é muito importante nós entendermos isso então a primeira parte do capítulo Paulo ele aborda a riqueza das bênçãos Paulo estava falando o seguinte olha vocês são o povo mais abençoado deste mundo em resumo essa foi a mensagem de Paulo até o versículo 14 olha vocês foram alcançados vocês são tão abençoados que ele começa dizendo bendito seja Deus pai do nosso senhor Jesus Cristo que tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais então Paulo ele está falando irmãos que nós somos o povo mais abençoado deste mundo irmãos isso não tem preço não tem preço nós somos o povo mais abençoado deste mundo porque a nossa bênção ela não está ligada nesta terra não está ligada neste mundo a nossa bênção a nossa riqueza ela está ligada diretamente na eternidade na glória nas promessas de eternidade de Cristo então irmãos nós somos o povo mais abençoado deste mundo isso nós precisamos refletir por que ficar triste por que ficar morocochó da vida por que ficar desanimado por que se sentir impotente por que se sentir menosprezado por que se sentir um zero à esquerda muitas das vezes por que se sentir inferior a uma outra pessoa sendo que nós somos o povo mais abençoado deste mundo você pode pensar irmãos pensa numa pessoa mais próspera bem sucedida deste mundo pensa agora nós somos irmãos infinitamente mais abençoados do que essa pessoa porque o que determina essa grandeza de bênção irmãos é a presença de Cristo em nós isso não tem preço isso irmãos é maravilhoso então meus irmãos quando Paulo ele chega agora no versículo a partir do versículo 15 e o 16 vamos fazer aqui alguns comentários ele vai dizer então o seguinte versículo 15 e o versículo 16 por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós em minhas orações então meus irmãos Paulo depois que ele ficou os três anos em Éfeso Paulo ele ensinou Paulo acompanhou Paulo deu testemunho através da vida de Paulo grandes milagres Deus Deus fez através da vida de Paulo Jesus foi glorificado ali durante esses três anos então Paulo quando ele vai e ele fica preso ele passa irmãos a ter notícias como está indo os irmãos lá em Éfeso como os irmãos estão caminhando então Paulo mesmo preso mas as informações chegavam para Paulo as notícias chegavam para Paulo e as notícias irmãos que chegavam para Paulo enchiam o coração de Paulo de alegria porque ele estava recebendo informações de que a igreja de Éfeso os irmãos de Éfeso estavam crescendo na fé os irmãos não estavam regredindo na fé mas os irmãos estavam avançando na fé os irmãos estavam crescendo crescendo no relacionamento com Deus crescendo no conhecimento da palavra crescendo no seu relacionamento com o Espírito Santo crescendo em comunhão eles estavam crescendo em testemunho eles estavam crescendo no glorificar a Deus então Paulo irmãos ele enche o seu coração de alegria e ele pensa que benção os meus filhos na fé a igreja os irmãos eles estão avançando eles estão crescendo e ele ficava mais alegre ainda quando chegava a notícia as informações que os irmãos estavam crescendo e os irmãos eles estavam vivendo aquela fé por isso que ele fala aqui eu fico muito feliz porque vocês estão crescendo na fé mas principalmente porque vocês estão crescendo no amor estão crescendo no amor e o amor meus irmãos o amor é é a maior evidência do amor de Deus em nossa vida Jesus ele disse olha vocês serão conhecidos como meus discípulos se detestar uns aos outros se pisar no calo um dos outros se falar mal um dos outros não como ele falou vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros então Paulo ele fica irmãos repleto ali de satisfação porque ele estava ouvindo e recebendo notícias né de bênção a igreja estava crescendo na fé a igreja estava crescendo na comunhão na prática do amor e na sua caminhada com o Senhor Jesus né então por isso que ele ele vai falar aqui né que ele estava feliz e por isso por isso ele diz eu não cesso de fazer menção de vocês a Deus nas minhas orações então a segunda parte do capítulo primeiro aqui de Efésios irmãos vai ser focado na oração que Paulo constantemente fazia nas suas cadeias na sua prisão em Roma pelos irmãos lá da igreja de Éfeso então a partir desse versículo Paulo ele começa a mostrar qual era o conteúdo da oração que ele apresentava a Deus pelos Efésios e eu gostaria que a partir de agora que você se colocasse como um daqueles irmãos da igreja de Éfeso faz de conta agora que nós estamos na igreja de Éfeso e nós vamos ler a mensagem a carta que Paulo ele enviou para nós nós somos irmãos a partir de agora não somos igreja bastista irmãos nós somos igreja de Éfeso você faz parte da igreja de Éfeso e agora você fala vamos ouvir a carta de Paulo vamos ouvir a carta de Paulo é então meus irmãos nós vamos então falar vamos ver vamos conhecer o que Paulo estava orando ao nosso respeito o que Paulo estava orando ao seu respeito porque nós somos igreja de Éfeso agora amém então meus irmãos nós vemos o seguinte que Paulo ele começa a dizer então a partir do versículo 17 ele vai falar no final aí do 16 fazendo menção de vós nas minhas orações e aí ele continua no 17 para que ou seja a finalidade para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele então aqui meus irmãos nós vamos ver que neste início Paulo ele vai falar olha eu oro por vocês pedindo ao Pai que ele conceda a vocês espírito de sabedoria vamos dizer todos juntos sabedoria sabedoria né Paulo não pediu primeiro estou orando por vocês para que vocês tenham uma casa bonita estou orando para vocês para que vocês tenham um carro doando estou orando para vocês para que vocês tenham um emprego top das galáxias ganhando até em dólar ou em euro ou em libra né que é um valor maior não Paulo não começa a sua oração pedindo nenhuma benção material nada mas ele começa pedindo a Deus Senhor dá conceda espírito de sabedoria para os meus irmãos em Éfeso conceda a eles espírito de sabedoria para a igreja em Éfeso primeiro pedido dele sabedoria espírito de sabedoria espírito de sabedoria significa irmãos o seguinte significa a ação do espírito santo em um determinado mover então esse espírito de sabedoria não quer dizer que a sabedoria é um espírito individual não é isso mas o espírito santo ele tem o poder o poder de gerar em nós de conceder em nós sabedoria sabedoria que vem de Deus sabedoria que vem do alto isso irmãos é importante nós entendermos sabedoria e conhecimento são coisas diferentes conhecimento é ter informação e o mundo está cheio de pessoas muito bem informadas o mundo está cheio de pessoas altamente conhecedoras de vários assuntos o mundo está repleto de conhecimento e é impressionante a capacidade de adquirir conhecimento que o ser humano tem um exemplo disso ou seja internet a vastidão de conhecimento que está disponível a vastidão de conhecimentos que foram produzidos estão aí o ser humano tem a capacidade irmãos de adquirir conhecimento eu e você temos capacidade de adquirir conhecimento de termos muito conhecimento inclusive ter muito conhecimento da bíblia mas isso não significa que nós temos sabedoria sabedoria é a capacidade de usar corretamente o conhecimento que nós adquirimos tem muitas pessoas que são extremamente conhecedoras mas elas não são sábias são tolas são tolas muitas e muitas pessoas que tem muito conhecimento mas são pessoas irmãos analfabetas de sabedoria não tem sabedoria nenhuma e nesse quesito uma pessoa iletrada uma pessoa analfabeta ela tendo a sabedoria o espírito de sabedoria que é gerado irmãos por Deus ela é infinitamente mais sábia do que de qualquer cientista ou mente privilegiada dessa terra que não tem Cristo isso é sabedoria isso é sabedoria porque o que nós precisamos meus irmãos como igreja é entender que nós precisamos de sabedoria porque a sabedoria meus irmãos ela vai ser uma mola propulsora para que nós possamos avançar crescer dentro da nossa vida espiritual na nossa vida com Deus eu fiz questão irmão de separar aqui três textos porque me tocou muito e eu tenho certeza que esse texto vai falar com no mínimo uma pessoa que vai falar que já foi eu Deus falou comigo mas o que Deus falou comigo eu quero compartilhar com você acerca desse aspecto da sabedoria então meus irmãos o conhecimento ele precede a sabedoria conhecimento nunca vai estar na frente da sabedoria vinda da parte de Deus então meus irmãos a sabedoria ela é tão importante por exemplo provérbios 17 24 vai dizer o seguinte a sabedoria é o alvo do inteligente primeira parte do versículo que é o que mais importa aqui a sabedoria é o alvo do inteligente você é inteligente? quem é inteligente aqui? todo mundo pode levantar a mão irmãos nós somos inteligentes tá? você é filho de quem? Deus é inteligente? se Deus é inteligente você é o que? então é quem é inteligente levanta a mão testifica que você é inteligente nós somos inteligentes irmãos e aqui fala irmãos o que? que o inteligente ele busca a sabedoria o inteligente busca a sabedoria consequentemente todos levantamos a mão se nós somos inteligentes então o que que nós temos que fazer? temos que buscar a sabedoria amém? então irmãos inteligente é quem busca sabedoria e mais inteligente ainda é quem busca sabedoria em Deus é essa sabedoria que nós precisamos não sabedoria do mundo mas a sabedoria que vem de de Deus né? irmãos que coisa maravilhosa é também Colossenses 1 28 Colossenses 1 28 ele vai falar aqui o seguinte vamos pegar o 27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios isto é Cristo em voz esperança da glória o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria a fim de apresentar todo homem perfeito a Cristo irmãos a sabedoria que vem de Deus ela tem a capacidade de apresentar o homem perfeito a Deus você já parou para pensar nisso irmãos? por isso irmãos que quem busca a Deus quem busca conhecer a Deus quem busca conhecer a palavra de Deus quem busca viver segundo a vontade de Deus quem busca irmãos ser ousado para com Deus nesse aspecto ele vai sendo aperfeiçoado durante o tempo de caminhada nessa terra por isso irmãos que esse é o propósito de Deus que através dessa sabedoria em Cristo nós vamos crescer nós vamos irmãos progredir nós vamos irmãos como o próprio apóstolo Paulo ele diz crescendo de graça em graça de força em força até nós atingirmos a estatura do varão perfeito que é Jesus então meus irmãos Paulo ele ora a Deus pedindo que a igreja receba sabedoria sabedoria e o último versículo que eu falei que era só três sobre a sabedoria 1 Coríntios 1 24 1 Coríntios 1 24 Obrigado. Eu acho que anotei a outra referência. Espera aí. Irmãos, eu anotei aqui a referência, não era a que eu queria. Ah, é, achei aqui. Está certo. É 1,24. Paulo fala, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, resumindo esse ponto, você quer ser sábio, você quer receber sabedoria do alto, se enche, então, de Cristo. Se enche de Cristo que você vai ser sábio. Busque de Cristo, você vai ser sábio. Procure conhecer mais a Jesus e você vai ser sábio. Então, meus irmãos, voltando aqui. Paulo, ele começa, então, a falar, né, sobre o seu objetivo de oração. Pai, eu oro para que a igreja de Éfeso tenha sabedoria, tenha espírito de sabedoria. Sabedoria, porque, irmãos, é de sabedoria que a igreja, ultimamente, também tem mais precisado. Viu, irmãos? Sabedoria. Com sabedoria, você vive bem em casa. Com sabedoria, você administra bem a sua casa. Com sabedoria, você administra bem o seu recurso financeiro. Com sabedoria, você vai tomar as melhores decisões. Com sabedoria, você vai ter discernimento. Com sabedoria, você não vai ficar tropeçando e caindo. Com sabedoria, você vai saber discernir as armadilhas do diabo. Com sabedoria, você vai, irmão, ser próspero. Com sabedoria, você vai ser feliz. Com sabedoria, meus irmãos, você vai ser aquilo que Deus deseja que você seja. O caminho é esse. Quer ter uma vida abençoada, que glorifique a Deus? Busque a sabedoria na pessoa de Jesus. Depois, ele vai falar, né? E de revelação e de pleno conhecimento dele. Então, ele ora para Deus. Deus, eu oro para que o Senhor conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação. Revelação aqui significa descortinar, literalmente tirar a cortina. Para poder enxergar, irmãos, corretamente. Enxergar de forma limpa as coisas. Não enxergar de forma turva. Não enxergar daquela forma toda embaraçada. Mas enxergar de forma clara. De forma límpida. De forma, irmãos, transparente. Então, Paulo orava para que os irmãos de Éfeso, que somos nós. Porque nós somos a igreja de? Agora vamos acordar e vamos dizer. Nós somos a igreja de? Somos a igreja de Éfeso. E Paulo, então, meus irmãos, essa carta, ela chegou por um cooperador recentemente. E é com muita dor no nosso coração que nós estamos transmitindo aqui essa preciosidade vinda de Paulo para a nossa vida. Irmãos, Paulo está orando por nós, pedindo sabedoria. Pedindo que Deus traga a nós revelação do pleno conhecimento dele. Do pleno conhecimento dele. E aí, meus irmãos, quando Paulo, ele fala para que nós tenhamos o pleno conhecimento dele, ele estava agora preparando os irmãos, Paulo está agora nos preparando para que a gente possa, irmãos, compreender três grandes verdades. A partir do versículo 18 até o versículo 23. Irmãos, Paulo está nos trazendo três grandes verdades. Primeira verdade. Nós vamos ver aqui. No versículo 18, ele diz Iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Para saber-des. Vamos dizer todos juntos, para saber-des? Para saber-des. Então, ou seja, o objetivo da oração aqui de Paulo, para que a gente tenha espírito de sabedoria, para que a gente tenha revelação, para que a gente tenha entendimento do pleno conhecimento de Cristo, para que desta forma, uma vez que a gente seja iluminado na nossa mente, no nosso coração, ele vai aprofundar. Iluminados os olhos do vosso coração, vocês terão condição de saber. Vocês terão condição de saber. Saber o quê? Qual é a esperança do seu chamamento? E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, a primeira verdade que Paulo vai trazer aqui, meus irmãos, é que ele está orando para que a gente seja iluminado, para que, através dessa iluminação, nós possamos ter o entendimento, ter o conhecimento, que ele diz aqui, meus irmãos, sobre a esperança do seu chamamento. Mas o que significa isso? Esperança do seu chamamento. Irmãos, o pastor Fabrício vai abordar isso amanhã no capítulo 2. Mas o que Paulo estava querendo trazer ali, essa esperança do chamamento, irmãos, é para fazer um contraste. É para fazer um contraste da seguinte forma. A nossa situação, irmãos, no passado, era uma situação deplorável. Qual é a nossa situação, irmãos, antes de Cristo? Deplorável. A nossa situação antes de Cristo era uma situação deplorável. Ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Estávamos afastados de Deus. éramos inimigos de Deus. Éramos considerados filhos da ira de Deus. Não tínhamos esperança nenhuma. O que nos aguardava era a condenação e o inferno com as portas bem abertas, esperando a gente. situação deplorável, situação deplorável, sem esperança nenhuma. Mas, o que ele abordou na primeira parte desse capítulo que o pastor Glauco nos trouxe nessa manhã, Deus, irmãos, ele mudou a nossa vida porque ele nos fez um chamado. E o nosso chamado agora em Cristo, irmãos, vai apontar, não agora para o passado, mas a esperança do chamamento de Cristo agora para a nossa vida aponta para o futuro. Então, ele está falando, vocês precisam entender, vocês precisam entender que a esperança do chamamento de vocês não está no passado, mas essa esperança ela agora aponta para o futuro. E qual é esse futuro? É um futuro agora, irmãos gloriosos. É um futuro agora, meus irmãos, aguardando com grande expectativa o dia em que nós estaremos com Cristo. Por quê? Porque nós somos agora filhos de Deus. Nós somos agora, irmãos, herdeiros de Deus com herdeiros em Cristo. Paulo, ele disse que por causa disso nós somos chamados em Cristo e agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Né? A nossa situação mudou demais, irmãos, de miseráveis, perdidos, fedorentos pelo pecado, agora ele nos coloca numa condição de que? De dignidade, de honra, de glória, porque nós estamos assentados nada mais, nada menos com o Senhor da glória. nós estamos assentados com o Senhor do universo. Estamos assentados agora com aquele que é tudo em todos, com aquilo que é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra, com aquele que é poderoso para trazer existência àquilo que não existe, para poder fazer aquilo que ninguém pode fazer. Estamos assentados, irmãos, com aquele que tem o poder sobre todo o principado, toda a potestade, sobre aquele que julgou a morte, sobre aquele que venceu a morte, sobre aquele que venceu o diabo, sobre aquele, meus irmãos, que morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou, foi assunto ao céu, recebido pelos portais eternos abertos, onde o coro angelical, conforme diz o Salmo 124, vai dizer, quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem está adentrando os portais eternos? Quem é este rei? E aquele outro coro angelical, é este, é o Senhor, é aquele que venceu, é aquele que ressuscitou, é ele que está sendo recebido agora, no céu novamente, porque ele cumpriu a missão, ele está recebendo aqui, recebendo a coroa, recebendo a glória, recebendo a honra, e ele está assentado à direita de Deus Pai, irmãos, Romanos 8,1 diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem alguma grávida aqui? Não? Então vem cá meu amor, Amém? Quem não conhece essa minha esposa amada, é? Irmãos, é tão poderoso a gente ter o entendimento, irmãos, do que significa, né? Estar, irmãos, em Cristo, quando as nossas filhas, né? Estavam aqui na barriga dela, no ventre, põe a mão, meu amor, faz de conta que você está aí, né? Ou seja, aqui estava a nossa filha, vamos dar nome, né? A Fernandinha estava aqui, né? A Fernandinha estava aqui, ela estava na Isabel, aí a Isabel, ela andava para cá, o que que acontecia, irmãos? A Fernandinha andava junto, né? Ela ia para frente, o que que acontecia? A Fernandinha andava junto, né? Ela assentava, a Fernandinha estava também assentada, ela levantava, a Fernandinha também levantava, por quê? Porque ela estava na Isabel, então, irmãos, nós estamos em Cristo, amém? Então, Cristo, ele morreu, nós morremos juntos com ele, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele, ele está assentado, irmãos, em glória, nas regiões celestiais, e por nós estarmos em Cristo, nós estamos também ali assentados com ele, essa é a sua posição, essa é a minha posição, e Paulo, irmãos, obrigado, meu bem, e Paulo, irmãos, ele estava orando, pedindo a Deus para que nós, como igreja de Éfeso, nós pudéssemos, irmãos, compreender essa realidade, nós estamos, irmãos, em Cristo, isso, irmãos, é poderoso demais, isso é poderoso, irmãos, demais, então, essa é a esperança do chamamento, ou seja, é um contraste, nós éramos perdidos, né, éramos PPP, né, não é sigla de partido político não, mas significa, né, pobres, pecadores, perdidos, nós éramos PPPs, mas hoje nós somos filhos de Deus, hoje, você é filho de Deus, hoje você é filha de Deus, essa é a nossa condição, né, e ele continua, irmãos, dizendo a segunda verdade, aqui que ele quer trazer, e qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, irmãos, tem que ser aqui muito crente para entender, aceitar e se regozijar com essa verdade, porque isso aqui é de endoidar o cabeção mesmo, isso aqui, irmãos, é de endoidar o cabeção, nós entendemos que em Cristo nós temos herança, e é verdade, agora, que negócio é esse de nós sermos a herança de Deus? Você já parou para pensar? Ó, mas Deus não é o dono, o senhor de tudo? Ele é o senhor do universo, dono do ouro, da prata, criador de todas as coisas? Então, Deus não precisaria de herança. Mas aqui, meus irmãos, esse sentido, né? a linguagem bíblica, ela também associa muito a herança à questão da propriedade. A propriedade representa uma herança que o pai deixa para os filhos. Mas aqui, meus irmãos, Paulo, ele recebeu uma revelação tão profunda e ele está falando para nós aqui, igreja de Éfeso, que nós somos herança dele. Por quê? Porque nós somos hoje propriedade de Deus. Nós somos a propriedade de Deus, então Deus ele olha para nós, irmãos, como herança. O Daniel, Deus olha para o Daniel, o Daniel é minha herança, ele é minha propriedade. Deus olha ali para a Shirley, a Shirley é minha herança porque ela é minha propriedade. Deus olha para o Rodrigão, galão da massa, mas ele fala, o Rodrigo é minha herança porque o Rodrigo me pertence, eu o resgatei, eu comprei. Por isso que hoje o pastor falou sobre a remissão, a redenção pelo sangue de Jesus. Então, Paulo está trazendo para nós, irmãos, igreja, de Éfeso que nós somos propriedade dele e se somos propriedade, ele nos vê como herança. Irmãos, você cuida bem da sua casa? Você cuida bem do seu carro? Você cuida bem dos bens de valor que você tem? Tenho certeza coisa que sim. Nós sendo tão falhos, nós cuidamos bem das nossas propriedades. Agora, irmãos, você acha que Deus cuida da propriedade igual cuida de nós? Igual nós cuidamos das nossas? Não. Mas o cuidado de Deus para conosco, irmãos, é infinitamente maior e nós não temos a capacidade de compreender. Por isso que existem vários textos onde ele vai falar isso, Isaías 53, 11, vai falar que o sacrifício de Jesus, ele gerou muitos frutos para o Senhor, gerou muitas propriedades, muitas vidas para Deus. Ele vai falar em Apocalipse 5, 9, que Jesus comprou para si, ou seja, milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, línguas e nações para o Senhor. É tudo propriedade de Deus. Ele vai falar, 1 Pedro 2, 9, que hoje vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e ai de quem tocar. Amém, irmãos? Ai de quem tocar, não é propriedade de Deus, porque está tocando naquilo que é herança de Deus. Amém? Irmãos, isso é maravilhoso. E essa herança, ela só foi possível por causa do sangue de Jesus, que ele vai abordar, na primeira parte do capítulo. Essa remissão, esse resgate. Irmãos, o sangue de Jesus é tão precioso e o sangue de Jesus é tão poderoso, quero compartilhar em um minuto, a experiência que eu tive na minha época de mocidade, tem já algumas décadas isso, mais de três décadas, mas eu continuo jovem, com vigor, até hoje. barriguinha, Não é? Mas o que acontece, irmãos? No nosso culto de mocidade, era uma igreja até pertinho da casa do pastor Almir, do pastor Glaico, Glaico lembra lá da igreja, era um salãozinho, não é? Num sábado à noite nós estávamos orando, alguns jovens, e aí de repente chega um casal, um rapaz e uma moça. e naquele momento a gente estava ali orando, não é? E aí de repente nós fomos orar por aquele rapaz que tinha entrado na igreja com a moça, começamos a orar pelo rapaz, não é? E o capiroto pegou ele, e ele ficou endemoniado, ele ficou endemoniado, deu muito trabalho, muito trabalho mesmo, muito trabalho, não é? pote físico dele, não é? Ou seja, era assim, forte igual Toninho, amém Toninho? Graças a Deus, homem de Deus forte, mas nós demos graças a Deus que ele não era do pote do Fabrício, porque ele deu, irmãos, muito trabalho, muito trabalho mesmo, não é? Mas, enfim, e orando e orando, não é? Por ele, e aí o demônio, não é? Aquela entidade começou a xingar, não é? blasfemar o nome de Jesus, blasfemar a Deus, falar, não é? Aqueles palavrões, aquelas palavras, não é? Que a gente não precisa falar, e aí a namorada dele ficou assustada, e começou a chorar, 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 aí as irmãs, as moças, pegaram ela e levaram para uma salinha ao lado, não é? E aí nós continuamos ali, orando por aquele rapaz, não é? Na autoridade do nome de Jesus, mandando embora, expulsando o nome de Jesus, e aí meus irmãos, quando de repente, ele, mas fica tão mais furioso, que quase derruba, quatro que estavam segurando ele, e ele levanta a cabeça, assim para o céu, para, naquela atitude de blasfemar contra Deus, e ele fala aquele nome, não é? Ou seja, terrível, blasfemando contra Deus, e vira para a gente, e fala, não é? Olha, seus, não é? Eu agora, eu não posso, eu não posso agora, destruir a vida dela, que era a moça, eu não posso mais destruir a vida dela, eu não posso mais agora matar, porque eu quero matar ela, eu não posso mais agora fazer, o que eu ia fazer, na vida dela, porque, eu vejo agora, sobre a vida dela, eu estou vendo sangue, e eu não posso me aproximar desse sangue, eu não tenho poder contra esse sangue, o que que estava acontecendo, meus irmãos, no momento em que ele ficou, totalmente assim, furioso, e começou a falar isso, naquele exato momento, aquela moça, ela estava, aceitando Jesus, como o Senhor e Salvador, da sua vida, naquele exato momento, meus irmãos, ela aceitou Jesus, no ambiente separado, sem comunicação nenhuma, e o demônio, ele viu, o sangue de Jesus, sendo derramado, na vida daquela moça, e ele ficou furioso, furioso, porque ele não podia mais, tocar nela, porque ela era agora, herança do Senhor, era agora, a propriedade de Deus, por isso meus irmãos, tenha confiança, no Deus que te salvou, você é a propriedade de Deus, a sua casa é a propriedade, seus filhos são propriedade, nós como igreja de Éfeso, nós somos propriedade, por isso nós somos herança, amém? bom, e aí meus irmãos, para finalizar, ele, deixa eu ver as horas, porque a gente entusiasma, estou dentro do horário ainda, tem mais dez minutinhos, meia hora, oba, então vamos lá, falar irmão de Jesus, é tão bom, que a gente entusiasma, a hora passa, mas glória a Deus, então vamos seguir aqui, então meus irmãos, Paulo, depois de ter preparado, as nossas vidas, porque somos igreja de Éfeso, ele agora, ele vai mostrar, irmãos, a terceira verdade, a terceira realidade, a partir do versículo 19, ele vai dizer o seguinte, e qual, só para fazer a conexão, o 18, para saberdes, qual é a esperança, do seu chamamento, qual a riqueza, da glória da sua, herança dos santos, e qual a suprema, grandeza, do seu poder, para com que, os que cremos, segundo a eficácia, da força, do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando, dentre os mortos, e fazendo sentar, a sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo, principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome, que se possa referir, não só no presente século, mas também no, no vindouro, então meus irmãos, Paulo aqui, dentro, dessa terceira verdade, ele, ele, vai trazer, irmãos, uma reflexão, da seguinte forma, não é, nós temos aqui, o nosso chamamento, ele faz menção, a esse, confronto, entre, a nossa condição, antes de perdidos, e sem esperança, para a condição, do futuro, que é, a esperança, o entendimento, do nosso, chamamento, futuro, então até agora, Paulo, ele abordou, o passado, e ele está abordando, o, futuro, mas agora, quando ele chega, no versículo 19, Paulo, irmãos, ele vai abordar, a questão do, presente, e ele vai abordar, irmãos, a questão, do presente, e essa, vai ser a tônica, o ponto, assim, mais, mais, digamos, né, mais forte, no sentido, de aprofundamento, dessa, dessa revelação, que ele quis trazer, aqui, porque, aqui, ele vai, irmãos, dar uma ênfase, no poder, de Deus, e nesse texto, que nós vemos aqui, meus irmãos, para, fazer menção, ao poder, de Deus, Paulo, ele vai utilizar, quatro, palavras, distintas, para, se referir, ao poder, de Deus, quantas palavras, quatro, então, vamos falar, quantas palavras, quatro, isso, irmãos, por quê? Porque, o poder de Deus, ele é tão grande, o poder de Deus, né, ele, é tão, é, incompreensível, pela mente humana, que o mais próximo, que Paulo, ele conseguiu, chegar, para nos trazer, esse entendimento, foi, trazer, esta, conotação, do poder de Deus, através, de, quatro, palavras, diferentes, no grego, a primeira palavra, né, quando ele fala, a grandeza do seu, poder, poder, aí, Paulo, ele está usando a palavra, dunamis, ou dinamis, né, e o que que significa, essa palavra, significa, grande potência, né, todo mundo conhece, dinamite, né, a dinamite, irmãos, ela tem origem, nessa palavra, o que que a dinamite faz? Ela, explode, porque ela tem muito, o que? Ela tem muito, muita intensidade, muito poder, poder de, explosão, em Atos 1, 8, quando o Espírito Santo, né, quando Jesus, ele deu essa promessa, do Espírito Santo, sobre a igreja, lá ele diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, a palavra ali, é, dunamis, né, então, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele tem o poder, de uma dinamite, é, o Espírito Santo, irmãos, ele tem o poder, e a capacidade, de operar, como uma dinamite, você já imaginou, que você tem, uma dinamite, dentro de você? É, pastor Cláudio, nós somos dinamites, ambulantes, e não sabemos, né, homens, de bomba santa, né, meus irmãos, então, ou seja, primeiramente, Paulo, ele vai falar, que o poder de Deus, irmãos, ele é um poder, de grande, proporção, de grande, potência, depois ele vai falar o seguinte, né, quando ele fala, é, a grandeza, é, a sua eficácia, né, é a segunda palavra, que ele usa para poder, né, que no grego é, energeia, né, vamos ter uma, aulinha, né, básica de grego, primeiro, todo mundo vai falar, primeiro, poder é, dunamis, vamos lá, dunamis, o segundo poder, que Paulo vai trazer, aqui, é, energeia, vamos dizer juntos, energeia, daí nós temos a palavra, Daniel, energia, amém, energia, né, então, ou seja, essa, é, energeia, significa, trabalhar com eficiência, trabalhar com o poder, de gerar, um grande, efeito, né, depois ele vai usar a terceira palavra, né, ou seja, é, quando ele vai falar da força, da força do seu poder, então, quando ele fala da força aqui, é outra palavra para poder, né, que significa, né, esquiz, vamos falar, esquiz, que é a terceira palavra para poder, e o que que essa, essa palavra, ela significa, significa, irmãos, ela significa, que, é a força, é um poder exercido, por uma autoridade, por um rei, é uma palavra, irmãos, que é associada para alguém, que tem, um grande poderio, imagina, um rei que tem um grande exército, ele tem o poderio, de poder, ir para a guerra, vencer o inimigo, então, Paulo, ele está falando que o poder de Deus, ele tem essa característica, também, é um poder, que é, oriundo, de alguém, que tem, toda autoridade, e depois, ele vai falar, a quarta palavra, né, da força do seu, poder, e essa, essa palavra aqui, poder, é kratos, vamos falar, kratos, é a quarta palavra, para poder, que Paulo vai falar, irmãos, nesse pedacinho, de versículo, só para, dar a dimensão, do tamanho, do poder, de Deus, e kratos, tem o sentido de que? de uma grande obra, realizada, por alguém, que tem, autoridade, por alguém, que tem, um poderio, um poderio, de realizar, ou seja, um rei, quando ele, tinha muito poder, ele mandava construir, e era construído, mandava derrubar, e era derrubado, mandava fazer isso, e era feito, então, essa palavra, ela significa isso, então, irmãos, Paulo, ele resume aqui, o poder de Deus, dentro dessas quatro dimensões, não é? Ou seja, irmãos, o poder de Deus, é o poder de Deus, Paulo, ele tentou, explicar, um pouco, da grandeza, do poder de Deus, mas, por que que Paulo, irmãos, ele usou isso? Ele não usou, simplesmente, por uma questão, não é? literária, para deixar mais bonito, o seu texto, ou para colocar, numa linguagem, de repente, mais poética, não, mas, Paulo, meus irmãos, ele está falando, para nós, que somos igreja de Éfeso, que é este poder, este poder, dentro dessas, quatro dimensões, é esse poder, de grande potência, é esse poder, que é realizado, porque tem autoridade, é esse poder, que gera, eficiência, naquilo que faz, esse poder, que é realizado, com grande obra, é esse poder, que ele vai falar o seguinte, né? Que foi com esse mesmo poder, é com este poder, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, irmãos, isso é tremendo, esse poder, irmão, nessas dimensões, foi o poder que Deus utilizou, para tirar Jesus das garras da morte, foi esse poder, que Deus, ele utilizou, para trazer Jesus a vida, e para dar a Jesus, toda autoridade, nos céus, na terra, debaixo da terra, foi esse poder, que Deus usou, para trazer Jesus a vida, e consolidar, a nossa esperança, de vida eterna, a nossa esperança, de vida eterna, ela é fruto, do poder, de Deus, que é um poder, meus irmãos, tremendo, é um poder, meus irmãos, tremendo, e aí, é que você vai endoidar, o cabeção, aí tem que ser muito crente mesmo, para entender isso, temos que ser, irmãos, crente pistós, né? Fala para o seu irmão, seja um crente pistós, né? Ou seja, fervoroso, fiel, né? Irmãos, esse versículo, vamos ler novamente, olha o versículo 19, e qual a suprema grandeza, do seu poder, para os que cremos, segundo a eficácia, da força, do seu poder, o qual, o que está escrito? O qual, exerceu ele, em, Cristo, ressuscitando, dos mortos, e fazendo-o assentar, a sua direita, nos lugares, celestiais, acima de, todo o principado, potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome, que se possa referir, não só no presente século, mas também, no, vindouro, no vindouro, irmãos, a tônica de Paulo, aqui, é a seguinte, é que, se na primeira parte, do capítulo, nós somos o povo, mais abençoado, deste mundo, Paulo agora, ele está dizendo o seguinte, irmãos, que nós somos igreja de Éfeso, amém? Alguém tem dúvida disso? Não, nós somos igreja de Éfeso, então, Paulo está falando, igreja de Éfeso, vocês, são, o povo, mais, poderoso, da terra, irmãos, é isso que Paulo, está querendo dizer, nós somos o povo, mais poderoso, da terra, por quê? Porque, irmãos, o poder de Deus, o mesmo, poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo, poder, que opera, em nossa vida, é esse mesmo poder, que opera em nossa vida, o Espírito Santo, ele habita, em nós, o Espírito Santo, habita, em você, então, você tem, poder, amém irmãos? Você tem um poder, que não é seu, mas é um poder, que Deus, graciosamente, nos concedeu, então, nós temos poder, para vencer, no nome de Jesus, nós temos poder, para ter vitória, no nome de Jesus, nós temos, irmãos, poder, capacidade, para vencer o pecado, no nome de Jesus, nós temos poder, meus irmãos, para avançarmos, com a ousadia, com a intrepidez, no nome de Jesus, nós temos poder, para ser sábios, nós temos poder, para crescer, nós temos poder, irmãos, para viver, o melhor de Deus, para a nossa vida, nós temos poder, para ser aquilo, que Deus deseja, que nós sejamos, nós, nós temos poder, para viver aquilo, que Deus deseja, que nós vivamos também, porque este poder, ele está, em nós, esse poder está, irmãos, aqui, está aqui dentro, poder, para vencer a tristeza, poder, meus irmãos, para vencer o desânimo, poder, irmãos, para vencer o comodismo, poder, meus irmãos, para vencer, a baixa estima, nós temos, irmãos, poder, para vencer as calúnias, nós temos poder, para vencer as mentiras, temos poder, para vencer as injúrias, temos poder, para vencer, todo inimigo, que se levantar, contra a nossa vida, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder, irmãos, que Deus concedeu a nós, nós temos o Espírito Santo, irmãos, que coisa maravilhosa, e confesso para os irmãos que às vezes eu tenho saudade de tempos atrás, onde nós víamos, testemunhávamos, experimentávamos, irmãos, o poder de Deus, irmãos, não tem coisa, assim, uma das coisas que mais glorifica Deus, é que esse poder, esse poder, ele nos capacita a pisar em serpentes e escorpiões, esse poder nos capacita a vencer o mal, esse poder nos capacita a vencer o diabo, porque o diabo, ele já foi vencido, e nós temos o poder, no nome de Jesus, de vencer todo o principado, a potestade, toda a força da maldade, no nome de Jesus, porque nós temos esse poder, irmãos, é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa sendo liberta dos espíritos malignos, eles se submetem ao nome de Jesus, nome esse que é poderoso, é um nome doce, mas é o nome mais poderoso dessa terra, os demônios estão aí, o maligno está aí, que a missão dele é roubar, matar e destruir, mais, Jesus, ele disse, né, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, e essa abundância de vida, ela é possível sim, porque nós temos o poder de Deus em nossa vida, amém irmãos? nós temos esse poder, talvez, nesta noite o Senhor está despertando você, para exercer, no nome de Jesus, esse poder na sua vida, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, nas suas aflições, nos seus dilemas, nas suas crises, o poder está aí, em você, então nós, como igreja de Éfeso, nós recebemos, irmãos, essa revelação profunda da parte do Senhor. E antes de ir para o último versículo, versículo 23, veio ao meu coração também, irmãos, o desejo de também compartilhar com vocês uma experiência, que nós acompanhamos também já há bastante tempo, foi no ano de 97, eu quero que você ouça, com muita atenção, né, e com muito temor da parte de Deus, né, em 97, havia uma moça na igreja, filha de um presbítero da nossa igreja, e ela tinha 13 anos, 13 anos, ela tinha acabado de ser batizada, era uma jovem, uma moça cheia de Deus, você olhava para ela, você via Deus, você sentia a presença de Deus na vida dela, 13 anos, 13 anos, e num belo dia, ela começou a sentir dores, e aí ela foi diagnosticada com câncer de fígado, com 13 anos, e aí começaram-se os tratamentos, e os tratamentos bem difíceis, dolorosos, principalmente, né, naquela época, em 97, e aí foram fazer os tratamentos, e ela ficou um ano fazendo os tratamentos, e a situação dela não foi obtendo êxito e foi piorando, e o fato é, meus irmãos, que depois de quase um ano de tratamento, ela estava no Hospital Belo Horizonte, já estava, assim, bem debilitada, os pais nem autorizaram fazer o último procedimento dela, porque ela já não aguentava mais de tanta dor, né, ela estava ali, né, ou seja, um palitinho, e o fato, meus irmãos, é que, nesse dia, foi no meio da semana, à tarde, os pais foram visitar ela, estavam acompanhando, e aí, eles entraram no quarto, né, e viram, né, a filha toda, naquela situação, né, sonda, soro, aquelas medicações, ela tão pálida, tão, né, tão miudinha, coração dos pais, né, daquela situação, e aí, eles estavam lá, aparentemente, parecia ser mais um dia na rotina de dor que eles estavam passando, né, por que eu estou falando isso, irmãos? Por causa da questão do poder de Deus na vida de um crente. E aí, meus irmãos, eles chegaram, assentaram do lado dela, e ela mal conseguia falar, tão baixinho, estava tão debilitada, tão fraquinha, né, e ele, era um presbítero, né, com a mãe, e eles começaram, né, olhar para ela e começaram a chorar, né, e completamente compreensível, natural, uma situação dessa. Mas o fato, meus irmãos, é que, de repente, de repente, essa menina, ela já estava, agora, com 14 anos, né, ela começou a ter força na voz, né, e ela começou a falar, né, pai, mãe, né, e eles ficaram assustados, porque ela estava muito debilitada, sem voz, e ela começou a falar com voz forte, pai, mãe, venham aqui, né, fiquem do meu lado. E aí, eles ficaram bem do lado dela, bem perto, né, e aí, meus irmãos, ela começou a ser revigorada, irmãos, assim, de um jeito, ela, me coloquem mais em pé na cama, né, e ajeitaram e colocá-la, ela mais em pé na cama, e aí, ela começou a falar, pai, mãe, eu estou tão feliz, não chorem por mim, não chorem por mim, eu estou muito feliz, mãe, não chora, pai, não chora, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, não chora por mim. E aí, meus irmãos, naquele momento, ela começa a orar, e com autoridade, e com uma força, e ela começa a orar, né, Senhor, eu te agradeço imensamente pelo pai que o Senhor me deu, eu agradeço imensamente pela mãe que o Senhor me deu, eu te agradeço, Senhor, pelos 14 anos de vida que o Senhor me deu, Senhor, eu te agradeço pela vida que o Senhor me deu, pelos meus irmãos, pela igreja, Senhor, eu te agradeço por tudo, tu és maravilhoso, bendito, é o teu nome. E ela começou a orar, com intensidade, com força, e ela ora, agora para o seu pai, e fala, pai, não chora, mãe, não chora, por quê? Eu não estou mais sentindo dor, eu não estou mais sentindo dor, eu estou sentindo o meu corpo fortalecido, pai, não chora, mãe, não chora, porque a chegada é chegada a minha partida, na hora que ela falou isso, irmãos, é chegada a minha partida, isso, quem relatou foi o pai, o presbítero, não é? Ele relatou que no momento que ela falou, pai, é chegada a minha partida, eu vou para Jesus hoje, mas eu te amo, pai, eu te amo, mãe, vem cá, me dá um abraço, e eles se abraçaram, e naquele momento, irmãos, a glória de Deus invadiu, irmãos, aquele, aquela sala, aquele leito, e esse presbítero, esse irmão, ele falou que naquele momento, mas, veio um clarão tão grande, no momento que ela falou, é chegada a minha hora, eu estou partindo, veio, irmãos, aquele clarão, e ela, me coloquem mais de pé, e colocaram ela mais de pé, e ela, pai, deixa eu te dar um abraço, eu te amo, pai, te amo, mãe, e aí, ela falou, pai, mãe, eu estou sentindo algo tão maravilhoso, eu estou sentindo algo tão gostoso, é uma paz, é algo tão, eu nunca senti isso na minha vida, não tenho dor, eu não tenho tristeza, pai, chegou a minha hora, os anjos estão ali na porta, tem dois anjos ali, pai, para me levar, Deus, eu te agradeço pela minha vida, e naquele momento, irmãos, essa menina de 14 anos, partiu, por que eu estou contando isso? porque somente o poder de Deus, para fazer isso na nossa vida, somente o poder de Deus, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu a dor, Jesus venceu a tristeza, Jesus venceu, irmãos, o sofrimento, Jesus, ele venceu tudo isso, para que a gente pudesse entender o tamanho do amor de Deus, o tamanho da glória dele, e ela partiu, e quando ela partiu, ela ainda falou, pai, mãe, eu aguardo vocês lá, e hoje, tanto o pai, quanto a mãe, já foram encontrar com ela, os dois, padeceram de câncer também, morreram, e estão, com ela, isso é poder de Deus, que poder, você está vivendo na sua vida, que poder, nós estamos buscando, para a nossa vida, evangelho, irmãos, não é brincadeira, igreja, não é brincadeira, Jesus, não é brincadeira, a gente tem que entregar a nossa vida, e entregar sem reserva, viver com intensidade, viva com intensidade, cada dia que ele tem te dado, aproveite cada oportunidade que ele tem, para você se alimentar dele, para você viver dele, isso é poder de Deus, e nós temos isso, porque ela, essa menina, essa adolescente de 14 anos, irmãos, ela experimentou, o poder, que eu e você, também temos, ela experimentou, o poder de Deus, esse dunamis, ela experimentou, naquele momento, essa dinamite, ela experimentou, irmãos, todo esse poder, glorioso de Deus, na vida dela, e naquele momento, ela venceu a morte, antes de morrer, ela venceu a morte, irmãos, antes de morrer, ela já era, vencedora, e ela só estava ali, testificando, para os seus pais, que, a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é, verdadeira, ela experimentou ali, as palavras de Jesus, eu sou a ressurreição, e a vida, e todo aquele, que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque ela morreu, e as últimas palavras, que ela falou, aí para os seus pais, eu, espero, vocês, lá, então, irmãos, isso é muito, isso é muito, glorioso, isso é muito, glorioso, e para finalizar, que meu tempo está acabando, então, nós somos igreja de, Éfeso, então, meus irmãos, Paulo está terminando, de falar, aos nossos corações, no versículo 23, algo maravilhoso, ele vai falar, né, aqui, e pôs, todas, as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que a tudo enche, em todas, as coisas, então, Paulo, ele termina dizendo aqui, o seguinte, né, de forma resumida, que Deus, colocou Jesus, como, o cabeça, e deu toda a autoridade, para Jesus, e, tudo aquilo, irmãos, que Jesus é, Deus, ele deu, para a, igreja, para que a igreja, ela fosse, então, cheia, da plenitude, de Cristo, por isso, a igreja, ela é cheia, da plenitude, de Deus, porque a igreja, é o corpo, de Cristo, igreja de Éfeso, nós somos, cheios, da plenitude, de Cristo, Jesus, irmãos, ele só se completa, nessa relação, conosco, por quê? Porque ele é o cabeça, e nós somos o corpo, mas ele é, o noivo, e o noivo, ele se completa, com a, noiva, e nós somos, a noiva de Cristo, nós somos, a noiva de Cristo, e por isso, nós temos, a plenitude, de Cristo, nós podemos, irmãos, desfrutar sim, ser cheios, de Cristo, porque Deus, deu, toda a plenitude, de Cristo, para que a gente, possa, viver, não viva, uma vida rasa, não viva, uma vida medíocre, não viva, uma vida, mais ou menos, mas viva, uma vida, cheia, da plenitude, de Cristo, amém irmãos? Vamos viver, uma vida, cheia, da plenitude, de Cristo, não, se conforme, com a vida, que você tem, não se conforme, porque Deus, tem muito mais, Cristo, tem muito mais, por isso, eu quero convidar, aqueles que querem, ser cheios, de Cristo, para ficar de pé, no nome de Jesus, que Deus, vamos viver,